Retornando, ser saudável. Será que se eu conseguir trabalhar a minha ansiedade, eu vou me tornar mais saudável? Com certeza. A ansiedade, ela deleta nossas energias, queima nossas energias vitais, gasta energia. Como um automóvel, e lá vou eu falar da minha idade. Antigamente, no automóvel tinha um botão, chamava afogador. Você nem lembra. Pergunta para o teu pai, para o teu avô. Eu também não lembro. Pergunta para o meu pai. E aí o carro andava gastando muito mais gasolina, porque ficava afogando. Então a ansiedade é como se ligasse o afogador do teu corpo, consumindo uma energia muito maior. Mas será que o aspecto espiritual pode trazer ansiedade? Lembrei que ansiedade, não estou dizendo como doença, estou dizendo como sintoma. Então a ansiedade, nós olhamos o primeiro bloco. Ah, perdeu o primeiro bloco? Você vai encontrar lá no site, no www.tvmundomaior.com.br Falamos sobre os alimentos que causam ansiedade. No segundo, sobre as questões emocionais. E agora, sobre as questões vibracionais. Existe um inglês, se você não é espírita e não entende muito isso, você pode procurar na internet, sobre campos morfogenéticos. Campos vibratórios para nós. Esse inglês, Rupert Shildrake, provou que nós todos, animais, todos estamos imersos em campos de energia. Ora, se eu chego em um lugar onde existiu um conflito, uma briga, esta situação teve uma energia, ficou ali. É invisível. Gás também é invisível. Se você ficar com o gás da cozinha ligado lá e ficar lá dentro, você vai morrer. Então o gás, eu digo assim, vibratório, a energia, se você entrar ali, você fica submetido àquele campo. E você pode começar a sentir-se um pouco aflito, um pouco ansioso, porque teve um conflito, você pode captar, entre aspas, aquela energia da briga que teve naquele lugar. Como se você for em um lugar muito gostoso, como esse estúdio aqui, muito prazível, com o pessoal que dá vibrações boas aqui, com o pessoal que tem uma alegria, uma coisa tão gostosa. A gente se sente bem, naturalmente. Fala pelos cotovelos sem saber por quê. Porque tem um campo vibratório. Os espíritos amigos estão o tempo todo mudando as vibrações, de acordo com a nossa propositura. Então, depende, ah, eu chego em um lugar, fiquei ansioso. Será que eu estou naquele lugar? O pessoal fala, eu fico muito ansioso no supermercado também, com os preços que estão, né? Mas todo mundo pensando, preocupado, você entra no supermercado, você fica ansioso. Então cuidado para não falar, eu sou ansioso, não. Onde eu estava? Estava bem. De repente eu entrei no lugar, comecei a ficar com uma sensação ruim, que eu chamei de ansiedade. Podia dizer assim, eu estou com uma sensação ruim, mas a gente dá um nome de ansiedade. Então, são todos nomes. Opa, será que não é o local? Eu vou fazer a minha prece, eu vou me ligar ao meu mentor, mentor me ajude aqui, fique comigo, se aproxime, me proteja deste campo. E aí você talvez se surpreenda como você poderá diminuir essa sensação que você está chamando de ansiedade. Exatamente, né? As influências energéticas sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, as contaminações vibratórias, as contaminações além do nosso corpo físico. Tudo isso é extremamente interessante e entendo que a partir de agora você vai começar a pensar sobre isso, vai começar a prestar atenção nessas situações, né? Então tenha sempre em mente que esses movimentos precisam sim ser feitos de forma consciente. Porque existe, gente, estamos imersos em pensamentos o tempo todo. Dá aí um exemplo, né? O celular, como que o celular funciona? Você vai me dizer, tem a torre, tem a antena, papapá, papapá, mas ele está acontecendo, você vê isso acontecer? Não. Você sente quando o celular toca, né? Quando ele vibra. Então é a mesma coisa, né? Muitas vezes, energias, situações, pensamentos adversos de outras pessoas nos influenciam de tal maneira que você também começa a desenvolver campos ansiosos. Você não era, começou a ficar. Que engraçado, por que será? Entenda que pensamentos, vibrações, situações nos influenciam desta forma também. E você acaba se desenvolvendo desta forma. Então vejam só, forma-se um quadro completo, né? Eu me alimento de forma equivocada, eu consumo açúcar em exagero, refrigerantes, doces, enfim. Eu transformo minha bioquímica numa gangorra orgânica, no meu metabolismo. Ele sobe, ele desce. A partir daí eu começo a ter um comportamento inadequado, né? Picos de ansiedade. Com esse comportamento adequado, eu começo a me contaminar com os campos vibratórios, concorda? Por sintonia, quanto mais ansioso eu estou, eu vou encontrar só pessoas ansiosas. Por sintonia. Eu entro nessa egrégora. E nessa egrégora eu fico e não consigo me desenvolver. Não consigo sair daquele processo. Vamos nos ater. A partir de hoje, tenho certeza. Quando você for consumir um docinho, uma suquinha, uma balinha, você vai pensar, né? Será que isso vai promover toda essa situação no meu organismo? E eu vou alterar o meu comportamento? E muitas vezes eu vou alterar o meu comportamento espiritual, gente? Olha só como é importante essa linha de raciocínio. E, para fechar, a doutrina espírita, através de Kardec, no livro dos Espíritos, Intervenção do Mundo Espiritual no Mundo Corporal, pergunta, se não me engano, 471. Então, ele pergunta para os Espíritos, se eu tenho uma sensação ruim, indefinível, uma ansiedade, ou mesmo uma sensação boa, sem causa aparente, é só orgânico? Pergunta que Kardec fez. Kardec já fez uma pergunta de síndrome do pânico lá. Resposta dos Espíritos. São quase sempre, quase sempre, ligações que vocês tiveram com Espíritos inconscientemente ou nos sonhos. Então, se você quiser, a resposta da doutrina espírita é, tem quase sempre ansiedade ou um componente espiritual também. E os Espíritos que nos disseram. E nós temos como referência quem sabe mais que a gente. Não adianta perguntar para quem sabe menos. Então, quem sabe mais que a gente são os Espíritos. Espíritos, claro, superiores. E onde Kardec teve esse contato. Então, você é ansioso, você está em cima do pânico, busque também a doutrina espírita para te ajudar. Às vezes, um tratamento espiritual poderá te tirar de frequências, como ela falou do celular, frequências vibratórias que interferem na tua frequência, alterando certos neurotransmissores. Lógico que os colegas médicos vão dizer, mas e a química? Sim, a química é a consequência. Lógico que existe. Por isso que tratamos com a química também. Mas a química é consequência. A nossa proposta foi conversar hoje a respeito das causas. Modificando as causas. Mas é lógico que muitas vezes você precisará de uma ajuda química, medicamentosa. Meus amigos, agradecidos por essa oportunidade, pedimos que você... Só pedimos uma coisa para você. Faça um contato conosco e, principalmente... Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Ou você também pode assistir esse programa e os demais programas que nós falamos sobre depressão, enfim... Através do site www.tvmundomaior.com.br www.tvmundomaior.com.br Ou mesmo mandar um e-mail aqui para nós, sobre o sersaudável, arroba tvmundomaior.com.br Os nossos contatos também, manda por esse e-mail que o pessoal vai retransmitir para os nossos e-mails e nós teremos contato. Talvez o próximo programa, se você não pedir nada, por enquanto, talvez nós falaremos sobre o câncer. Uma nova visão sobre o câncer, que parece que é outra doença também, que vem para terrorizar. Não é bem assim. Então, amigos, fique conosco. Até a próxima semana. Eu me despeço, como de sempre, e vou agradecendo a oportunidade que nos é ofertada para que nós, com as nossas novas ideias e conhecimentos, possamos sempre estar ao seu lado. Para que você seja, esteja e se sinta mais feliz e mais saudável. Até breve. Legenda Adriana Zanotto